A gente sabe que desde o começo, Nádia quis forçar ali uma narrativa de estar sendo perseguida. Porém, agora, isso mostra estar cada vez mais óbvio e é óbvio, mostrando que ela está mais desesperada pra conseguir esse tal feito. Foram, se eu não me engano, quatro tentativas mal sucedidas de construir essa narrativa. Será se da quinta vai dar certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu acho que ela participou só quatro vezes de reality show, né? Foi uma vez o Power Couple, o Willian, a Fazenda e agora a Fazenda de novo. Eu acho que eu errei. Acho que ela tentou três e agora ela está tentando a quarta. Olha lá. Estava todo mundo sentado ali na sala, de boa. Nádia se maquiando. No fundo, Jaqueline conversando com a Alicia. E o Cesar Black também. Escuta. Eu tenho as minhas suspeitas que o André está afim de ficar com a Nádia, sabia? Estou começando a suspeitar nessa possibilidade, cara. Não sei se seria um casal muito interessante dentro da casa, mas pra fora eu acho que seria bom entre eles, né? Mas enfim, que doideira, né, cara? Nádia gosta de forçar um argumento que não existe, ou forçar uma barra que não está acontecendo, cara. Não há ninguém querido perseguir ela, não há ninguém dizendo que só ela joga, né? No caso, a pessoa que ela está se referindo. Eu suspeito que seja a Jaqueline. Tenho quase certeza, tá certo? A gente volta mais tarde com mais vídeo. Não se esqueçam já de deixar aquela forcinha. Tamo junto e é nóis. Tchau. A CIDADE NO BRASIL